Pô, mais uma entrevista do Ale do Rolê E hoje eu tô com ele, MC MC Guto, tá ligado Zona Leste Quer fazer sua entrevista? Encosta Hoje eu tô com ele, amanhã com você Brota, Ale do Rolê, estúdio DJ Menor Pô! Manda aí, música nova, hein, do Menor Pedi tudo pra mim Conceitar, mas não adiantou não Eu falei que te amava Do fundo do meu coração Eu sei que errei feio Te peço desculpa, não vou mais errar E é lá que o desprezo me perdeu o tempo Então o tempo eu vou te dar Eu cansei de tudo, susperrex, ó Tô tranquilão E se pá, não é só ir pelo mundo Logo mais que eu desejo Tão me procurando, querendo ocupar seu lugar Agora desse dia é melhor Tô sozinho do que me relacionar Chutei o lógico, é isso Que vai acontecer Logo mais que eu treme na cola Que eu sou amiga, quer me crescer O meu time de mais contudo Dentinamente eu sei que ela se perdeu Tanto dia ela liga e clora Querendo reflê do que aconteceu Tanto dia ela liga e clora Mas eu não me lembro do que aconteceu Quanta noite passa em quadro pensando em você Todo o tempo que nós se conjunturou Eu só quero me esquecer E se um dia você vir me procurar Tu vai se arrepender Quando eu crespo, pedi na vida Com sua cara, me dar um lugar Olha só, ela caiu no conto Usei meu vocabulário por completo A bandida veio se entregando Explorando pras amigas do meu dialeto É que hoje tem festa com os parça Deixa o celular e manda o offline Calma aí, se tá velho Busco se é Ford Fusion ou Start na nave Ó, mais uma entrevista Além do rolê MC Gutton encostou E hoje é meu parceiro na entrevista Ah, tá ligado, né Hoje eu vou meter macho aí nesse progresso aí Porque só entrevista monstro Me sentindo em Hollywood, caralho Hollywood, garoto Você mora na onde, meu parceiro? Eu? Eu sou da Zona Leste Parque Santa Madalena Ali na Sapuca Onde o couro come Onde que a polícia bate no nós É isso aí Ah, o brasileiro vai bombir nesse polícia Não é, vai lá, não mentira Não é, vai lá, não mentira Não é, vai no nós de novo Deixa eu te falar Quantos anos você tem, meu parceiro? Eu tenho 18 anos E no funk? No funk? Ixi, 4 meses 4 meses? Mas deixa eu te falar Mas você já cantou em algum palco ou não? Não, nunca Nunca Não sou Não sou Não sou de cantar em um palco É mesmo? É, meu sonho Deixa eu te falar E aí você mora lá Você mora com quem? Moro eu e minha mãe No fundo No fundo é assim Minha mãe é Mônica Dona Mônica Beijo no seu coração Ó O Mônica aqui O Guto tá aqui, viu? É, por quê? O que aconteceu? Conta aí pra nós Ah, porque toda mãe, né, pai? Toda mãe quer Quer só trabalhar e estudar Quando eu falei pra ela MC é pouca Vou começar a cantar Já era E aí? Ela falou o quê? Vai trabalhar, vagabundo Tá louco? Tá louco? Não vai Tive que ir embora da casa da minha Quando eu Falei com a minha idade Isso é louco, mano Falei, vou ter que ir Montar um pedacinho pra mim lá Vai trabalhar Falei, não Nossa, minha mãe é Isso é louco Minha mãe Mas graças a Deus Agora ela tá aceitando Tá vendo que tá dando certo É louco É, não Isso não é mãe Sempre apoia Lógico, não pode apoiar Mas também é uma preocupação, né Porque antigamente era foda Falar Sou MC Hoje já Tá sendo uma coisa Que bastante gente tá fazendo Então é uma coisa que já tá na mídia Que estourou um ou outro Antigamente Já pensava Na pior coisa possível, né Hoje Graças a Deus Tá dando certo Por que você decidiu Entrar nesse mundo aí? Então Meu irmão Ele é MC É MC Dan Aí, Dan Queremos você aqui, hein Já viu o Dan Ele falando isso Ó, MC Dan Queremos você aqui, hein Pode vir porque Aqui é só Aqui é situação Família, é família É tudo junto Aqui é anos na caminhada Vamos lá, e aí? Aí, mano Eu comecei a ver as letras do meu irmão Eu que gravava as prévias dele Que eu tava lá e gravava as prévias dele Aí foi mó satisfação Foi, mano Será que eu canto? Sei lá Aí meu irmão falou Mano, você quer cantar? Eu falei, quero Aí ele falou assim Então Você vai cantar, então Mas não desista Aí Depois foi uns parcer lá da rua também Que encostou também Falou comigo Falou assim Mano, você tem talento, mano Vai pra cima Vai pra cima Aí eu comecei 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 a escrever música Tá o meu irmão Que virou meu produtor agora Me ajudou pra caralho Ajudou pra... Mano Ajudou pra porra Ajudou, mano Não tem alguém assim Apoiando, né, mano? Mano É só Pior que parcer É só ele Praticamente Tá ligado? Fala assim, ó Vai, vai Não desista Porque eu sei que você consegue Meu pai Minha mãe Não começou falando isso pra mim não Mas meu irmão Ele sempre falou Vai, não desista Já teve tempo Já que eu falei Mano Não vou Não vou mais sim Não vou Porque Tem sempre esse momento Porque, mano Chegaram em mim E falaram assim Mano, sai fora Você não tem potencial não Sai fora Você não vai cantar não Você acha que você vai cantar num palco assim Com essa voz Não, mas É tipo um bagulho louco As pessoas falam isso, né Agora imagina eu Entrar no funk Social Bonezinho No meio do baile funk Não, mas imagina No meio do baile Todo mundo se clona Todo mundo Os caras falam Esse moleque é louco, mano Então você imagina MC tá no baile Agora os caras veem Falar O que que você Aí imagina aí Eu falei Mano Será que isso vai dar certo? Foi indo Deus abençoou Tamo aí uns anos aí Cada dia melhor E é não desistir Não sei o que você tem Pra falar pros MC Já que nós estamos nesse ritmo O que você tem pra falar Pros MC que tá começando aí? Mano Você que tá começando aí Todo mundo tá falando pra você Que não é pra isso É seu sonho Continua, rapaz Continua com o bagulho Se Deus tá mandando você É pra você ir É pra você ir, mano Chegar o Zé Polvinho Os Bico, o vizinho Vim falar assim Mano, para de cantar, filho Não, não é isso não Continua Tipo, tá? Tipo, tá? Tipo Tipo, tá? Tipo, eu vou voar